Estamos aqui no intervalo do jogo Vila Nova Goianesa, um acervo vila novinhse do que faz parte da federação goiana de futebol da área de Goiânia, colecionadores de camisa, aqui prestando o serviço aqui de fazer a exposição das principais camisas de títulos que o Vila conquistou. Porém a chuva atrapalhou bastante, a gente teve que tirar o material, encapar e tudo mais, mas foi um sucesso, a gente tem aí uma grande quantidade de torcedores que estão tirando foto, registrando, é um trabalho itinerante, está começando, o pessoal respeitando bastante aqui, e é isso aí, acervo vila novinhse, federação goiana de colecionadores de camisa, levando a história dos futebol goianos para os estados, para os arredores aí de Goiânia e do estado.